Olha eu, gente, sei que é pra fazer mais um vídeo aqui do canal, sozinha nesse mundo Por quê? Porque eles me abandonaram Oi, tio Tá mais sol Agora tá mais sol Agora o vídeo vai ser sol Gente, vem a enquadração direita, enquadramento, enquadração maravilhoso Bom, gente, antes do vídeo, vamos fazer um aviso breve Bom, a gente gravava esses vídeos com as mesmas roupas Porque é bem difícil a gente se plantar às vezes Então a gente gravava um monte de vídeo num dia só Pra ficar mais... Mas é porque a gente esquece de trocar de roupa Porque a gente pode fazer vídeos e tal E a gente esquece de trocar de roupa Então é isso aí, ok? Era só pra avisar, tá? Olá, olá, olá Olá, olá, olá Olá, olá, olá O Carincio, você está lá fora É ele Tchau, tio Olha, vocês já perceberam quem tá mandando de cenário Porque a gente não tá em casa esse final de semana Exato, feriado Quer dizer, quando eles forem ver esse vídeo, provavelmente feriado a gente vai ter passado muito tempo Bom, gente, nós vamos gravar o desafio do beijo Assim, a gente vai pegar um monte de objeto E vai colocar na boca Pra beijar A gente vai ter que definir a coerção do objeto É, aí vai estar vendado Isso Vai! Espera aí Beija, logo Eu não tô vendo nada Pode mandar, mas não Não toca Nossa, que que é isso? Que beijo mais frouxo Não, não Não Sei lá Que bagulho é isso? É um escovo de beijinho? Não Não Eu vou errar, não sei o que eu vou dar a boca Achei que tá mal, viu? Na frente da pãe O, o, oi É, fala, você sabe É um escovo de pelúcia Qual? O macaquinho? Não, não Vamos botar a parte de beijar É a Minnie Não Tem nariz essa merda Não é nariz Não é nariz Eu tô sujando meu bicho Agora eu vou ver se é outra parte dele Sei lá Ai, ai Aaaaa Eu não tô vendo não Tá, não sabe não Acabou, tira Agora é esse daqui Tem muito novo Tem alguma coisa que envolve maquiagem Ou é o rímel ou o delineador Rímel E agora Esse aqui É uma foto Não conta não Eu tenho certeza que é isso Eu não Não Ó, ó, ó Ah, como é isso aqui Eu vou dar a parte agora Eu não sei que merda é isso Eu não sei Só acertou Gente, o que que a gente fez? Tinha um batom, né? O seu passarinho e o hidratante Lindo É um celular Não Não é um celular Isso é um retrato Bota retrato Foto Não O que você fez? Uma capinha Cara, eu não sei o que é isso Mano, isso aí não é um celular Certeza Não é ruim É, errei Tá bom Tá bom Não abre a boca Por que 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 é isso? Tá de sangue Isso é perfume? Acetona O que é isso? Peraí Bota tudo de lado Ela vai acertar agora Ah, meu, meu, meu pincelzinho Eu vou fazer Eu tenho que limpar esse negócio Não é que tá Isso é um bota retrato Não Peraí, de novo, de novo Isso é Isso é meu? Não Cara, eu não sei quais Você tem Mas você tem Eu tenho Tá, de novo Cacete, eu tenho esse negócio O que é esse negócio? Ah, tem Gente, eu também não sei Tá faltando mais não É esse só É um esmalte É um esmalte Eu soube Eu soube Agora vai Agora é o quarto Cadê Ela falou o quarto Isso é álcool? É Acertou Só porque eu meti Eu na hora Ah, não Maquiagem É É, deve ser maquiagem Vamos lá Primeiro beijeto É um bimbo? Não Não Eu tava tosse Não tô achando Tá, já foi Eu peguei Já, já tá aqui Wam 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 Espere aí elengan oi te oi te Não mantém aaaauuuu oi, esmalte acertou oi, a nossa o que? oi, eu to aperto no negócio o que? atrapalha é o carregador que isso? a nossa aaaauuu acabou acertei quanto? e quanto papai? vai ter que fazer o arrebanche entre eu e Julio tá, vem a Catarina bom gente, empatou empatou entre eu e Julio e agora a gente vai ter que fazer o arrebanche ela só acertou um e eu acertei dois mais que dois então a gente vai fazer uma arrebanche acertou o fã por isso eu vou pegar esse desafio não amor mas a gente vai fazer o arrebanche pra saber se quiser pra saber quem é o ganhador final entendi da vida tirar os gastos dela? para, não diga vamos lá de novo de novo na mesma parte tem outra qualquer parte eu queria outra parte eu queria outra parte isso é uma tesoura? parceladinha outro objeto do zero oxe noel rar 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 vai lá amigo rar 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 rara rar 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 rar